Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou falar de um negócio relativamente simples, eu ia colocar imagens, mas eu estou com muita preguiça de achar e filtrar exatamente o que eu quero, eu também não comprei esse jogo, mas vamos bater um papo rápido sobre o Minecraft. O Minecraft é um jogo que possui algumas coisas interessantes, por exemplo, você pode criar circuitos, você pode criar um computador dentro do jogo, você pode fazer várias coisas interessantes que até se relacionam com áreas do conhecimento humano. E o Minecraft, o mais interessante dele é como ele se relaciona com a economia, a gente já teve um vídeo aqui sobre teoria do capital, que foi um tanto complexo, até porque é um assunto complexo, é uma teoria extremamente, que tem as suas nuances, suas idiosincrasias bem complexas e vários detalhes que são discutidos. Tanto é que se você pegar, por exemplo, o Pure Tear of Capital do Hayek, ele é um livro extremamente difícil de ler. Mas a teoria do capital, ela explica basicamente como funciona o processo produtivo, porque o processo produtivo, ele em si, ele não vem de um processo de criar matérias novas, mas através de um conhecimento, da evolução do conhecimento, você pode transformar a matéria de maneira melhor. E aproveitar melhor, e aproveitar melhor a matéria que você não tinha, que você era limitado para poder manipular, às vezes por ser demasiadamente bruto e por ser demasiadamente fraco para conseguir manipular essas matérias. Seja, por exemplo, explodir uma pedreira para obter pedra, para quaisquer fins humanos, ou seja para manipular moléculas e conseguir nutrir melhor suas plantas. E a diferença de utilizar, por exemplo, técnicas agrícolas e simplesmente ser uma sociedade caçadora e coletora. Agora, essa é a essência do processo produtivo, que é um processo de transformação, afinal existe a lei de Lavoisier da conservação das massas. Você não cria matérias novas ex nihilo, do nada, mas você apenas consegue transformar a matéria pré-existente. E essa implicação é muito importante para a ciência econômica, muito cara, porque é daí que surge até mesmo o próprio conceito de escassez. As matérias nos é dada e não é multiplicável. E por conta disso você não consegue atender todos os fins humanos com a disponibilidade de bens que a gente tem aqui, na Terra. A gente não consegue, porque eles são potencialmente ilimitados, enquanto a matéria é fixa, certo? Ela não varia. Com as técnicas de produção, a gente consegue, com uma maior eficiência, manipular essa matéria e aproveitar uma quantidade maior de matéria, conforme a gente vai desenvolvendo novas tecnologias, através de conhecimento e acúmulo de recursos. Afinal, são necessários recursos físicos a serem investidos para a construção de ferramentas. Assim como são necessários recursos para a manutenção da vida, enquanto você não pode trabalhar para obter os recursos básicos. Ou seja, você precisa necessariamente suprir e economizar, no sentido de poupar, os recursos básicos, que talvez nem estejam diretamente relacionados com a construção dos materiais, por causa do custo de oportunidade, porque senão você teria que caçar e coletar para poder sobreviver. E você não teria tempo de construir essas ferramentas e buscar os recursos para construir essas ferramentas. Então, entenda como a poupança real, a poupança de recursos não monetários, não financeiros, ela é muito importante para você sustentar a criação de ferramentas. E até mesmo para você dar manutenção a essas ferramentas, porque naturalmente vai se consumir recursos para manter essas ferramentas. E isso é visto, por exemplo, quando você joga Minecraft. No Minecraft, claro que na vida real ninguém vai sair socando árvore para obter madeira. Mas criam-se ferramentas rudimentares, inclusive ferramentas com pedra, inclusive existe evidência arqueológica para tal, para posteriormente desenvolver ferramentas mais tecnológicas. Até mesmo a tecnologia da agricultura levou tempo para se desenvolver, porque era necessário um excedente para que as pessoas pudessem fazer experimentos e desenvolver técnicas agrícolas por mais primitivas que fossem. E aí o homem se tornar sedentário. Não faz sentido você falar que com o excedente agrícola gerou poupança, porque o que explicaria o desenvolvimento de técnicas agrícolas que demanda recursos se não houvesse uma poupança prévia? E o mesmo acontece no Minecraft. Você sente fome, você tem que ter recursos de alimentação, porque você vai perdendo lá o status de fome. E você transforma os seus recursos, através daqueles desenhos nas caixazinhas, em recursos novos. Então você pega madeira, aí você transforma madeira em tábuas de madeira. E depois de tábuas de madeira, você pode transformar em um palito de madeira. E aí você pode fazer uma espada, você pode fazer uma inchada, você pode fazer uma miríade de ferramentas dentro das limitações que você tem. E pra melhorar as ferramentas que você pode construir, você tem que construir estruturas auxiliares, que são nada mais do que ferramentas, bens de capital também. Então você pode construir um forno pra poder assar carne e retirar dos minérios o ferro e os outros recursos que você vai precisar pra construir ferramentas melhores. A própria espada, que é um meio de proteção, que é uma arma, que também é necessária pra segurança do personagem. Assim como também tem o arco e flash, que também é uma arma. Então existem várias ferramentas que você vai construindo que melhoram a sua qualidade de vida, porque elas melhoram a eficiência com a qual você executa as tarefas. E lógico, aí depois você pode construir uma casa, também usando quaisquer materiais que você queira. Você pode construir uma... Claro que tem alguns que não são tão bons, mas você consegue construir uma casa de pedra. Você pode lixar a pedra também, eu não lembro como lixa, eu acho que é no forno. Você pode construir uma casa de madeira, só que a de madeira ela fica suscetível a pegar fogo. Se alguém iniciar um incêndio, ela pode queimar toda a madeira. Enquanto na casa de pedra isso não acontece. Entre várias outras coisas. Você pode criar vidro através da queima de areia. Claro que o processo na vida real é muito mais complexo que isso, mas também envolve a utilização de areia para criar vidro. Então existe um processo produtivo no Minecraft que é análogo ao da vida real, que é um processo de evolução das técnicas de produção, que é exatamente o que a teoria austríaca do capital fala. Por outro lado, também é importante notar que isso vai na contramão, essa sustentação na realidade direta, a gente consegue entender que vai na contramão do que a maior parte desses macroeconomistas, principalmente mais heterodoxos de esquerda, dizem que é basicamente que você precisa incentivar o consumo, sem ter a contraparte na produção. A produção vai se ajustar naturalmente ao consumo. Eles não entendem que existe uma estrutura complexa e interdependente de produção pela qual os recursos e os fatores de produção são distribuídos ao longo da cadeia e que não existem bens de capital o suficiente para serem distribuídos por todas as etapas da cadeia. E que você alongar essa cadeia, você vai aumentar essa demanda por fatores de produção insuficientes. E insumos também, que são as coisas que vão ser transformadas ao longo da cadeia produtiva em bens de consumo, no fim das contas. Porque esse é o objetivo de toda a produção, gerar bens de consumo que atendem necessidades humanas. E aí, através desse processo complexo, quando você reduz a taxa de juros, você reduz o empréstimo não só financeiro, mas com o dinheiro que vai ser utilizado para comprar esses bens de capital, que são insuficientes. E você vai tornar esses processos mais longos, porque o custo do empréstimo, que vai ser um dos custos da firma, ele vai estar artificialmente menor. E aí, por conta disso, você vai demandar mais fatores de produção, o que vai aumentar os custos de produção, a chamada inflação de custos, mas que faz parte da própria expansão dos meios de pagamento de oferta monetária. Esses recursos vão ser insuficientes e vai existir uma briga dentro da cadeia de produção por esses recursos. E aí, os processos vão se tornar inacabados, porque vai existir essa inflação que naturalmente vai aumentar os custos de produção desses fatores que passam a ser mais demandados, porque a estrutura de produção é heterogênea. E, naturalmente, eles vão tentar repassar, de acordo com a elasticidade de cada mercado, esses preços para os consumidores. A incidência vai ser sempre do lado do mercado, que precisa mais e não tem muito como fugir. Então, seria o lado mais inelástico, que a gente chama, do mercado. Que é a incidência do aumento de preços vai ser sempre repassada para o lado do que estiver mais disposto a pagar por esse aumento de preços. É isso, basicamente, que diz a questão da elasticidade no repasse tanto de preços quanto de impostos. E, por conta disso, você vai entrar em um problema, porque você não vai conseguir atender a demanda final. E, ainda mais, quando você expande esse processo de produção, você vai demandar mais mão de obra, e essa mão de obra vai demandar bens de consumo no mercado final. E você vai ter um lapso temporal, porque você não consegue suprir essa demanda, porque o processo produtivo está com recursos insuficientes nesse alargamento que foi feito artificialmente nele. Então, você tem um efeito sanfona. E aí, por conta dessa maior escassez do mercado de bens de consumo, também existe uma pressão para aumentar a taxa de juros para conter o consumo presente. Por conta disso, você aumenta ainda mais os custos de quem está lá no início da cadeia, de quem começou os processos mais longos, e aí você tem uma recessão. E isso surge essencialmente pela escassez de fatores de produção. E é isso que a gente aprende, por exemplo, jogando Minecraft. Certo? Eu não jogo Minecraft há uns bons anos aí. Se fobear, já vai fazer 10 anos já. Mas, ele ensina essencialmente como que é o processo de desenvolvimento humano. E o desenvolvimento de uma economia. Por mais que você jogue no survival single player, numa economia totalmente autística, que você é o único, você é lá um Robinson Crusoe solitário, a única maneira de você crescer não é pegando um crédito que não é lastreado em poupança real, mas é através da sua própria poupança real. Por isso que eu faço a separação entre a poupança monetária, financeira e a poupança real. Porque existe uma contraparte na oferta de fundos de crédito em recursos reais poupados que podem ser comprados para expandir o processo produtivo. Certo? Por isso que a poupança é muito importante na economia. E é uma coisa que os ortodoxos levam em consideração, mas tem uns argumentos que são meio falhos, que não entendem a essência das coisas e focam mais na criação de modelos. Enquanto os ortodoxos doidões acreditam que tudo se resolve na base do crédito. Principalmente o querido Ciro Gomes, que é um idiota. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês são novos aqui no canal e querem aprender mais sobre economia, se inscrevam, liguem os sininhos das notificações. A gente também às vezes faz live jogando e falando groselha. Tem playlists aqui no canal de microeconomia para vocês entenderem o básico de economia de faculdade. Tem uma playlist de escola austríaca de economia que também está em andamento, que eu parei agora numa parte de economia monetária. Já fizemos, na verdade eu gravei tudo e agora está agendado para os próximos dias. Uma leitora comentada de um livro chamado Socialismo Amargo. Vocês já podem acompanhar a playlist. Já tem vários vídeos lançados. No dia 16 de setembro vai ser lançado o último episódio e 17 vai ter o apêndice de leitoras adicionais, etc. Então, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouco diferente para chamar uma galera mais gamer aqui para o canal que talvez se interesse um pouco mais sobre economia. E um ótimo domingo para vocês. Um abraço.